Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com Até onde o diabo pode chegar? Essa é uma questão que muitas pessoas de bem hoje se fazem. Afinal de contas, veem como progride no mundo a iniquidade. Nós vimos nos últimos dias, nos últimos anos, como práticas abomináveis, como o aborto e também o satanismo, vêm sendo cada vez mais aceitos na sociedade, práticas contra a natureza, práticas contra Deus. E as pessoas se perguntam, até onde Deus pode permitir que o demônio envolva as pessoas de um modo a levá-las aos comportamentos mais hediondos? Até onde o diabo pode chegar? Também uma outra questão que me fazem com frequência é em que sentido se aplica, então, diante dessas condições, aquela promessa que Nosso Senhor Jesus Cristo fez à Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer estas portas do inferno que investem contra a Igreja? E o que significa a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo? De que, apesar das investidas, jamais poderão vencer a Igreja, não vão prevalecer sobre a Igreja de Jesus Cristo. O que estas coisas significam? Vamos começar, então, falando sobre o tema primário, até onde o diabo pode chegar, ou talvez, se querem que eu coloque desta maneira, até onde ele já chegou, vamos falar, sobretudo, de onde o diabo chegou nestes últimos anos, no que se refere ao coração da cristandade, a Itália, a Itália e Roma, sobretudo, e no coração de Roma, o Vaticano. Então, até onde o diabo chegou, e até onde nós somos obrigados a inferir que, então, ele pode chegar, porque chegou, porque Deus permitiu que chegasse. Vamos entender, então, os últimos acontecimentos, para que, assim, partindo da realidade concreta, nós possamos, também, depois, compreender o problema teológico por trás dessa questão. Então, falaremos, num primeiro momento, sobre o satanismo em Itália, que tem avançado nos últimos anos, de uma maneira enorme, ostensiva. Também, vamos falar sobre a Porta do Inferno no Quirinale, talvez a última investida das Portas do Inferno, onde uma Porta do Inferno está sendo transportada de Paris para Roma, parece até que já chegou, para uma exposição em um dia muito curioso, dia 15 de outubro. Vamos falar sobre isso. O que isso significa, o que isso simboliza, e qual a repercussão que teve na imprensa italiana. Depois, falaremos sobre como Francisco entende, o que talvez se pode considerar, a Porta do Inferno no sentido teológico da palavra, as tentações do demônio, as coisas que nós podemos reputar como influência, ação, influência diabólica, enfim. Vamos tentar entender isso. E para terminar, vamos mostrar o que a Igreja entende por Portas do Inferno, como a Igreja entende as promessas de Cristo, e como isso se aplica a nós hoje. Veja que o escopo desse vídeo é grande, são temas bastante graves que nós vamos falar aqui, e eu peço a sua atenção. Eu vou procurar não cansar a você com muitas palavras, eu vou mostrar as referências, como eu costumo fazer, e apresentar aqui mais uma síntese, para que se possa compreender o quadro geral, e os mais diligentes que querem saber mais, então vão poder facilmente acessar as fontes, e se interar melhor sobre esses assuntos. E aqueles que querem simplesmente ter uma orientação, e se informar sobre o tema, esse vídeo aqui já vai ser mais do que o suficiente. Então, primeiramente, vamos falar sobre o satanismo em Itália. Podemos mencionar um caso bastante bizarro, que aconteceu em 2016, apenas a título de introdução. Estava-se fazendo a abertura, o evento inaugural de um túnel, que liga a Itália com a Suíça. Essa obra, então, teve bastante repercussão na mídia, etc., e houve esse evento inaugural, no qual, então, se realizou uma cerimônia, foram seis horas de evento, na verdade, com uma apresentação bastante esquisita, onde a título de folclore, e coisas assim, apareceu um homem bode, símbolos, assim, aparentemente satânicos, muita gente interpretou assim como satânicos, algo bastante esquisito, uma cerimônia bastante bizarra, mesmo na BBC, nós encontramos uma seleção das fotos mais esquisitas, desse evento, porque mesmo na mídia padrão, na mídia de massas, isso soou muito estranho, soou estranho, aparecendo um homem vestido de bode, depois umas outras imagens esquisitas, algo bastante pagão, algo realmente pagão, o que estava ali, quando nós falamos, entendam bem, quando nós falamos em satanismo, isto equivale, a rigor, equivale a paganismo, porque o culto que os gentios prestavam aos pagãos, aos deuses pagãos, perdão, era um culto aos demônios, isso de São Paulo, isso dizem os salmos, então, sempre se tratava um culto de demônios, nestas formas estranhas, de, por exemplo, um homem, com cabeça de bode, e outras representações, ou antropomórficas, na forma de homens, ou então na forma de animais, ou na forma, em alguma representação de astros, e coisas assim, então, esse era o culto pagão, e ali, nessa apresentação, que ia inaugurar, este túnel de São Gotardo, já tinha esses elementos, muito esquisitos, é uma apresentação, que ficou bem conhecida, porque afinal de contas, era uma obra monumental, que estava sendo feita ali, e estavam ali, os representantes dos países, e isto que nos interessa, os governos envolvidos, nessa espécie de evento, nós vamos ver aqui, quando falávamos da porta de inferno, do inferno, no Quirinale, nós vamos ver, justamente, o governo, o Ministério da Cultura, intervindo, e aqui novamente, os governantes, tanto da Itália, quanto da Suíça, estavam em 2016, assistindo, de camarote, este acontecimento, bastante estranho, mas isso é só um começo, muito pior, foi o que aconteceu, em 2019, há dois anos atrás, quando se colocou, no Coliseu, agora desta vez, novamente, o Ministério da Cultura, de Itália, permitiu, que se fizesse, no Coliseu, uma apresentação, uma exposição, sobre, a cultura, de Cartago, a religião de Cartago, e coisas assim, e ali, plantaram, na frente do Coliseu, na entrada, desse evento, uma imagem, de Moloque, um Deus pagão, para o qual, se faziam, sacrifícios humanos, novamente, satanismo, paganismo, no coração, de Itália, na capital, da República, em Roma, e isso, patrocínio, a chancela, do Ministério, da cultura italiana, então veja, que a Itália, não é um país qualquer, é bom, nós entendemos, que a nossa cultura, a nossa civilização, ela encontra, na Itália, um centro, não é um país qualquer, porque é um país, afinal de contas, em que, sofreram um martírio, as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, não se pode dizer, que Roma, é um lugar qualquer, ali, os chefes da igreja, São Pedro e São Paulo, sobretudo, São Pedro, que ocupava a Sé, de Roma, antes de sua morte, ali derramaram seu sangue, e ali também, incontáveis, nesse mesmo coliseu aí, contáveis mártires, deram a vida, por Jesus Cristo, isso não foi por acaso, havia um desígnio divino, especial, para Roma, e a Roma, dos imperadores romanos, depois se tornou, a Roma dos papas, e ali, estava, no poder temporal, dos papas, sobre a própria cidade de Roma, adquirido providencialmente, estava um símbolo, da soberania, do poder espiritual, e do reinado de Jesus Cristo, sobre todas as nações, então, há um grande significado, em Roma, na eterna Roma, e, nesta mudança, quando nós vemos Roma, se paganizando, isto é muito significativo, e o que nós vemos aqui, então, Moloque, que é justamente, o inimigo, por excelência, do Deus, uno, e verdadeiro, aquele que é condenado, e mencionado, explicitamente, cinco vezes, no Pentateuco, onde é condenado, o sacrifício da Moloque, que os profetas abominavam, está sendo colocado, justamente, nesse colisão, onde nós temos uma cruz, representando, o triunfo dos mártires, ali está colocado, uma divindade pagã, então, nós já vimos um progresso, isto era uma coisa, que há 60 anos atrás, era impensável, e que agora, começa a se tornar, uma coisa, que é uma notícia, que, hoje se anuncia, amanhã, as pessoas já esquecem, então, nós percebemos, é uma grande mudança, de valores, nos italianos, não só neles, em todos nós, e isto é algo, muito estranho, isto é algo, que é presságio, de coisas, que devemos temer, para o futuro, próxima imagem, nós temos aqui, Apatia Mami, mais uma divindade pagã, sendo, honrada, para não dizer adorada, aí, se bem que, que é difícil, não, não pensar, se trate de uma adoração, porque estão prostrados, ali, todos eles, diante, de uma imagem, pagã, realmente, pagã, que simboliza, a Mãe Terra, a Gaia, uma personificação, do universo, enfim, que vai engendrar, que engendra, vai conceber, a uma divindade, uma espécie, de, podemos dizer, anti-virgem Maria, enquanto, enquanto a Virgem Maria, ela, ela concebe, é, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, esta, falsa mãe, essa falsa divindade, pagã, vai gerar, um falso Deus, então, como que, vai gerar, então, um anticristo, que é um falso Deus, que quer se colocar como Deus, mas que não é Deus, então, aí, nós já vemos algo estranho, muito estranho, acontecendo, dia 4 de outubro, de 2019, no Vaticano, como consequência, daquele nefasto sínodo da Amazônia, contra o qual, nós já falamos aqui, então, mais uma vez, satanismo, em Itália, não em Itália somente, nos jardins do Vaticano, então, tal é o progresso, do mistério da iniquidade, não parou por aí, continuemos, aqui nós temos, algo que aconteceu, bastante recentemente, no final de setembro, em Nápoles, um grupo tomou a iniciativa, de espalhar pela cidade de Nápoles, cartazes, com blasfêmias, blasfêmias, blasfêmias realmente, blasfêmias contra Deus, imprecações, impropérios contra Deus, e isso a título do que? Liberdade de expressão, eles dizem, não é blasfêmia, é liberdade de expressão, então, o homem, está se afeiçoando, a Lúcifer, ao rebelde, desde o princípio, aquele que, o homicida, desde o princípio, o mentiroso, desde o princípio, por quê? Porque, embora criado bom, logo se rebelou contra Deus, querendo ser, como Deus, querendo usurpar, as prerrogativas divinas, e querendo, sobretudo, desobedecer, a lei divina, então, nós vemos aí, esta gente, em vez, de procurar imitar, a Jesus Cristo, imitar os santos, buscar ser imagem e semelhança de Deus, buscar ser imagem e semelhança de Satanás, e tudo isso acontecendo, impunemente, em Nápoles, uma cidade tão prestigiosa, por São Januário, e por tantos, outros grandes homens, por exemplo, São Tomás de Aquino, esteve na Universidade de Nápoles, pertenceu à época, ao reino de Nápoles, também, pensamos em, Santo Afonso Maria de Ligório, nós aqui, que gostamos, de filosofia escolástica, apreciamos Nápoles, sobretudo, por San Severino, que foi, um, um padre, que, que restabeleceu, ajudou a restabelecer, a neo-escolástica, em Itália, muito importante, San Severino, e também, tantos outros personagens ilustres, de Nápoles, que poderíamos, enumerar, e, pasmem, em Nápoles, não, não é aqui, no nosso país, que não teve, tantos santos, não teve, o mesmo tanto, de evangelização, embora teve, também, não podemos reclamar, disso, Deus também não faltou aqui, com seus prodígios, mas, próximo do Papa, próximo do coração, do cristianismo, Nápoles, e as portas do Vaticano, está acontecendo isso, festival de blasfêmia, então, atenção, isto, em 2021 já, 2021, também, em 2021, mês passado, nós tivemos o, Wicker Man, uma espécie, de divindade celta, disfarçada, de pequeno a mal, uma espécie, de moça, menina, que representa, os imigrantes, então, em peregrinação, trata-se, de um boneco gigantesco, de 3 metros e meio, que, que está periguinando, e foi parar também, no Vaticano, claro, como tudo, hoje em dia, que é, um tanto suspeito, esteve ali, no Vaticano também, e, o interessante é que, ela é muito parecida, nós vamos comparar, felizmente, eu até deveria ter, tomado o cuidado, de pôr a imagem aqui, mas acabou me escapando, porém, pesquisem, Wicker Man, vocês vão ver, um boneco grande, assim, gigantesco, onde os celtas, antigamente, eles punham as pessoas, que eles iam sacrificar, esses falsos deuses, ficavam dentro, desse Wicker Man, esse boneco gigante, e queimavam, essas pessoas ali, hoje em dia, existem shows, em Estados Unidos, por exemplo, The Burning Man, o homem, o homem que queima, aqui, mais ou menos, tentam, representar, esse ritual, esse ritual pagão, satânico, dos antigos, celtas, então, está sendo, cumprimentado, e depois, também será abençoado, por Francisco, aí está Francisco, bem pequeno, em comparação, a pequeno, ou pequena, porque se trata de uma menina, na narrativa oficial, digamos assim, a pequena mal, sabe, ou pequena mal, bem, aí está, isso claro, para, fazer uma propaganda, pelos, refugiados, imigrantes, para forçar uma imigração, e assim, uma desestabilização, nos países, com toda essa, essa movimentação, que leva ao que? O que que essa imigração vai levar? Vai levar a secularização, ou seja, você põe, um muçulmano, num país, de origem, ou, já com a cultura, mormente cristã, e o que vai acontecer? Vai acontecer um desajuste ali, bastante grande, vai acontecer um choque, choque de civilizações ali, bastante grande, e, ambas vão acabar perdendo alguma coisa, da sua identidade, isso é inevitável, e, não, é algo enriquecedor, porque nós não estamos diante, de políticas, da parte do governo, e mesmo da parte, dos que dizem representar a igreja, políticas no sentido de integração, em uma só fé, em um só pensamento, e uma só ação, nós estamos diante de pessoas, que dizem, faça o que você quiser, contanto que não seja o que é certo, tá bem? Faça o que você quiser, contanto que não seja o que se fazia antigamente, que nós, contra o que nós nos rebelamos, então, o que acontece é que, diante dessa, dessa cultura, que incentiva as coisas que não se deve fazer, ele permite, todas as liberdades, menos aquela, que mais condiz, com a reta razão, e com a sã doutrina, é o que vai acontecer, um desajuste, e vai gerar o que é secularização, todos perdem as suas raízes, é mais ou menos isso, que se procura promover, com essas políticas, para ser bem direto ao ponto, próxima questão, e aqui, então, nós chegamos ao coração, a nossa questão, que talvez é, o apogeu, dessa investida, do demônio, sobre a Europa, e particularmente, sobre a Itália, que é a questão, da porta do inferno, le porta de l'enfer, de Rodin, um escultor, do final do século XIX, início do século XX, que tinha amizade, com um satanista, chamado Alistair Crowley, Rodin, fez, esta, porta do inferno, esse é realmente o nome, por isso, que nós vamos falar também, aqui, sobre as portas do inferno, de que fala, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Mateus, capítulo XVI, ele fez, esta porta do inferno, para representar, trechos, partes, da divina comédia, de Dante, a divina comédia, é, um, um, poema, grande poema, escrito, por Dante Alighieri, um, grande poeta italiano, que, que então, descreveu ali, a sua trajetória, passando, começando pelo inferno, passando pelo purgatório, e terminando no paraíso, são três partes, no entanto, se quer trazer, para o Quirinale, que é, a sede, do governo de Itália, atualmente, sede oficial, do governo de Itália, e que antigamente, era a sede, onde residiam os papas, na época dos Estados Papais, um edifício histórico, muito imponente, e ali no Quirinale, no, no, no monte mais alto de Roma, ali mesmo, as portas, da praça de São Pedro, vai, estar sendo realizado, justamente, uma cerimônia, que se traz, se trouxe, esta, esta porta do inferno, para lá, e, lá não se falará, de um outro assunto, senão, do próprio demônio, e do inferno, basicamente, essa é a ideia, deixem-me mostrar, para vocês, a porta do inferno, com mais detalhe, se você prestar atenção, você vai ver, que, aqui, nesta porta do inferno, nós temos, também, certas peças, que vão se tornar, obras independentes, depois que o Rodin, vai fazer obras independentes, que ficaram bem famosas, por exemplo, aqui, logo no topo, nós vamos ter, você vê, um homem pensando, esse é o tal do pensador, nessa estátua famosa, que nós vemos, independentemente representada, replicada, em objetos, de arte, então, o pensador, também tem, o beijo, que é uma imagem, bem famosa, e outras imagens, de Rodin, que são, tiradas, aí, começaram, pelo menos, a ser produzidas, nessa obra, que ele tomou, 40 anos, para fazer, é uma obra monumental, ela tem, cerca de, 7 metros de altura, teve que ser, transportada, de Paris, de Paris, para Roma, em um caminhão, especial, em uma fonte, disse que era, só um caminhão, na Itália, que tinha potencial, para carregar, em outra fonte, parece que eram, três, provavelmente, uma fonte, que averigou melhor, mas, haviam só, três caminhões, na Europa inteira, capaz de carregar, esta porta, porque é uma porta, gigantesca, pesada, e assim, então, eles emprestaram, esta porta do inferno, para ficar, numa exposição, patrocinada, mais uma vez, pelo governo de Itália, e lá, não falarão, senão, sobre, a figura de Lúcifer, basicamente isso, esse é o objetivo, falar sobre a figura de Lúcifer, ou seja, pretensamente, se vai falar, sobre Dante, mas, não sobre Dante, em geral, mas, sobre o inferno de Dante, e não sobre o inferno de Dante, assim, em geral, mas, especificamente, sobre a figura do demônio, inclusive, a figura do demônio, na história das religiões, e aí, nós estamos, vendo, o progresso, do satanismo em Itália, do satanismo em Itália, talvez, eu poderia dizer, a apoteose, a entronização, do satanismo em Itália, agora, deixe-me, falar para vocês, de mais alguma pesquisa, que nós fizemos sobre isso, é um tema, que nos impressionou bastante, inclusive, foi um amigo nosso, que nos, chamou a atenção, para, para essa questão, que nos tinha escapado, e eu penso, que escapou, a maior parte das pessoas, eu não vi, sendo comentado, esse tema, em inglês, e não vi, tampouco, aqui no Brasil, se falar sobre isso, não sei se estou equivocado, mas, pelo menos eu, pessoalmente, estou seguro, que não se ouviu, falar sobre isso, e por isso mesmo, é importante, que nós comentemos, e a partir de fontes seguras, então, nós, nós, lemos três matérias, eu tenho aqui, uma breve citação, de cada uma, mas, eu simplesmente, vou fazer uma paráfrase, aqui, para simplificar, e, as fontes foram, Il Mensagero, um jornal famoso, de Itália, também, Arezzo Informa, que é mais uma, crítica, a este evento, e para terminar, também, Visione TV Blog, onde também, se falou sobre, essa questão, da Porta do Inferno, de Rodà, no Quirinale, certo? Então, essas são as nossas fontes, aqui nós temos, algumas citações, porém, porém, deixe-me, já, fazer um pequeno resumo, para você, do que dizem os autores, então, primeiramente, se fala que o evento, chamou muito a atenção, é isso que nós vamos, ler, sobretudo, no Il Mensageiro, que é uma notícia, mais oficial, vamos dizer assim, chamou muito a atenção, porque foi um caminhão, enorme, um guindasse, também, bastante vistoso, ali, que, que, muitos trabalhadores, também, foram necessários, para, toda a operação, de transporte, de colocação, desta porta, uma outra coisa, também, que chama a atenção, essa porta, que vai ficar ali, no Quirinale, na escuderia, do Quirinale, é, que, vai, vai, começar a exposição, no dia 15 de outubro, isso é bastante curioso, porque, dia 15 de outubro, vai ser quando, na Itália, vai passar a valer, o Green Pass, obrigatório, todo mundo, vai ter que ter, a sua carteirinha, de vacinação, por assim dizer, embora, embora o Green Pass, ele é algo, pelo que me parece, certo, eu corrijo, os que forem mais, mais próximos, aí, dos ambientes italianos, mas, pelo que eu pude me informar, o Green Pass, é, 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 alguma coisa, é, que, que, é como um certificado, de que eu não tenho coronavírus, então, claro, é, para incentivar a vacinação, eles todos falam isso, mas serve para isso, pressionar as pessoas, a se vacinarem, ou então, a passarem o trabalho, de pelo menos, fazer um teste negativo, é, ou enfim, conseguir alguma licença, no sentido de provar, que não estão, que já estão recuperados, do coronavírus, certo, então, isso é para pressionar, a vacinação, qualquer pessoa, que vai querer, trabalhar, na Itália, é obrigada a ter o Green Pass, e se não tiver, esse Green Pass, em cinco dias, ela pode ser demitida, do seu trabalho, inclusive, trabalhadores autônomos, então, no dia 15 de outubro, vai começar, essa exposição, aí você diz assim, não, mas, 15 de outubro, provavelmente, é alguma data, relativa, a Dante, na verdade, deve ser alguma data, porque, porque a exposição, ela aparece, como uma espécie, de comemoração, do septuagentésimo, aniversário, da morte de Dante, então, aparentemente, tem a ver, com, com Dante, a data, então, a única coisa, que nós encontramos, no dia 15 de outubro, é justamente, essa, abertura, esse início, da obrigatoriedade, do Green Pass, Dante, o que dizer de Dante, bom, Dante, morreu em setembro, e, o dia de Dante, que é, é feriado na Itália, e tudo mais, é, é dia 25 de março, não tem nada a ver, com, é, Dante morreu no dia 14 de setembro, certo, ou seja, praticamente, um mês antes, dessa exposição, e, o dia de Dante, salvo engano, se não me esbalho aqui, é, é, em março, na Itália, então, aí, não combina, não é verdade, tem essa discrepância, não tem nada de dantesco, pelo menos na data, para ser celebrado, em outubro, agora, talvez, algo que seja muito infernal, vai acontecer, dia 15 de outubro, tá, há uma coisa realmente infernal, para fins infernais, para o diabo rir, quem sabe, não é, é, do que vai estar se passando, com as pessoas, a partir de então, por isso que eu digo, que nós temos coisas a temer, daqui para a frente, diante desses acontecimentos, bem, além disso, né, observam, os nossos, os nossos, comentadores, aqui, que nós consultamos, observa-se que, havia muita gente, que poderia ser usado, né, como, como, como artista, aí, de referência, para um congresso semelhante, sobre Dante, nós teríamos, de Botticelli, a Salvador Dalí, passando por, Gustave Doré, não faltam referências, mas, por que pegar um artista, que tinha amizade, com um satanista, chamado Alistair Crowley, e, que falou justamente, sobre o inferno, por quê? E é uma obra, que nem é tão original assim, afinal de contas, é uma obra importante, para quem gosta, de Rodin, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, não é, uma obra em si mesmo, assim, tão importante, tão original, etc, etc, então, por que isto? Isto é, coisa que nós podemos, nos questionar, e aqui, então, nós preparamos, esse, esse pequeno resumo, aqui, algumas citações, que nós já comentamos, então, vamos passar para frente, agora, então, vamos entender, o que são as portas do inferno, para Francisco, afinal de contas, o que podemos, inferir, a partir daquilo que ele disse, na sua, sua entrevista, na realidade, uma pergunta e resposta, uma sessão de perguntas e respostas, em que ele, 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 ele atende, as demandas dos jesuítas, de Eslováquia, então, o que podemos inferir, sobre o pensamento de Bergoglio, sobre as portas do inferno, podemos, de uma maneira, bastante sintética, dizer que, para ele, a ideologia do retorno ao passado, ser fiel, a uma doutrina antiga, da igreja, é, fazer parte, de algo, que é, cair, numa tentação diabólica, ou seja, como que, render-se, a um poder infernal, a porta do inferno, podemos inferir, legitimamente, a partir do que ele disse, nós vamos, ver na íntegra, o que ele disse, depois, a rigidez, e o clericalismo, também, nessa entrevista, ele fala dos grandes males, diabólicos, de ser rígido, ou seja, de não mudar de ideia, de não ser flexível, em face das circunstâncias concretas, por exemplo, como ele vai mencionar, das pessoas em situação irregular, das pessoas, que, que praticam pecados, contra a natureza, que clamam aos céus, por vingança, de acordo com a doutrina rígida, do passado, e também, rígida, de São Paulo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e de toda a Sagrada Escritura, e toda a tradição apostólica, então, não pode ter essa rigidez, essa rigidez seria algo, também, do inferno, clericalismo, ou seja, um nome utilizado pelos anticlericais, para atacar a igreja, para atacar, sobretudo, os padres, que são diferentes, pela natureza, do seu sacerdócio, que é uma missão, que vem do alto, é um poder do alto, que eles possuem, por uma vocação especial, que os distingue, pelo seu ministério sacerdotal, de todos os demais, e que lhes confere um poder, que falta, evidentemente, a um leigo, as pessoas do povo, então, essa missão, essa distinção, entre, clero, igreja hierárquica, e povo, isto que segrega, que divide os homens, não, isso não podemos ter também, esse tal do clericalismo, ou seja, você ser padre demais, você usar batina, você saber da dignidade, do sacerdócio, tudo isso, é um problema, é uma porta do inferno, para ele também, portas do inferno, que estão sob a ação do demônio, diz ele, com palavras fortes, inclusive, se você é uma grande, emissora de TV americana, e da Lutean, que, tem um apresentador, enfim, programas em que, se criticam certas ações, de Francisco, no sentido de liberalizar as coisas, de modernizar, etc, etc, então, se você é desse grupinho, você, faz parte das portas do inferno, na mente de Francisco, certo? Isso para tentar explicar, um pouco a mente do homem, a partir, de sua entrevista, com os jesuítas, vamos aqui, apenas citar um excerto, que eu acredito, ser significativo, eu farei a leitura, brevemente, para que vocês entendam, que o que eu resumi, é realmente, o que ele disse, então, diz assim Francisco, contestando a uma pergunta, o senhor disse, algo muito importante, que identifica, o sofrimento, da igreja, neste momento, a tentação, de retroceder, seja, ir para trás, ou seja, voltar, aquilo que era antes, do concílio Vaticano II, antes dos anos 60, quando todo católico, buscava ser tradicional, conservador, era algo normal, todo católico, ser assim, eles eram vistos assim, pelos protestantes, pelos ateus, todos ridicularizavam, os católicos, que eram muito conservadores, então, está ele dizendo, que não devemos voltar, a ser esse tipo, de católico, de antigamente, nós devemos, ir para frente, ele vai dizer, nessa entrevista, eu li isto, na sua versão, em inglês, disponibilizado pela Tívida, e está católica, e aí está, go forward, vá para frente, essa é a ideia, não, go backward, ou seja, ir para trás, não, é sempre ir forward, para frente, essa é a ideia dele, temos que sempre ir para frente, estamos sofrendo isto, hoje, na igreja, a ideologia, do retrocesso, o que ele vai dizer, essa ideologia, do retrocesso, então, é aquilo que causa, sofrimento, na igreja, que igreja será, essa que sofre, tendo que, voltar aos seus caminhos antigos, nós vemos os profetas, profetas Jeremias, profetas Isaías, insistindo, para o povo voltar, aos caminhos antigos, sair da sua idolatria, e voltar, aos caminhos antigos, nós vemos hoje, grandes profetas, pessoas católicas, dizendo, vamos, sair dessa idolatria do homem, esse culto do homem, que Paulo VI, estabeleceu, com as suas reformas, com o Vaticano II, com a missa nova, e vamos voltar, a doutrina antiga e segura, dos papas antigos, é isso que, os profetas, costumam dizer, voltar, retroceder, e Francisco está, dizendo, não, esqueçam isso, esqueçam a sã doutrina, e vamos para a frente, para permitir, as pessoas em pecado mortal, receber, a santa comunhão, para admitir, pessoas que, que vivem uma condição, de pecado, habitual, e escandalosa, e que clamam ao céu, por vingança, permitir, que eles continuem, ostentando, esse tipo de vida, como se fosse algo normal, sem corrigi-los, sem procurar, que se convertam, e que mudem de vida, enfim, esse é o, para a frente dele, são as diaconisas, são as igrejas, em formato de oca, e coisas assim, é basicamente, uma religião do homem, para o homem, pelo homem, e somente isso, simplesmente isso, ele diz então, o que, é uma ideologia, esta questão, de voltar, para os tempos antigos, a ideologia, sempre tem, um apelo, diabólico, diz ele, um apelo, diabólico, e quando ele fala, em doutrina, ideologia, nesse sentido, ele está falando, da doutrina católica, evidentemente, pode ter certeza, tem muitas ideologias, como essa própria, ideologia dele, esse pensamento, que ele tem, sempre para frente, outras coisas, isso aí, não é problema, o modernismo, não é uma ideologia, problemática, para ele, liberalismo, também não, nem o ateísmo, nem a sodomia, essas ideologias, não são, um grande problema, para ele, mas, a santa doutrina católica, essa ideologia, do retrocesso, como ele coloca, de uma forma pejorativa, então, esta, é um problema, e, mesmo, um apelo diabólico, como você diz, porque, não está encarnada, encarnada, é uma expressão, muito comum, sobretudo, Ive Congar, que vai colocá-la em circulação, nos anos 50, que significa, que a igreja, tem que se adaptar ao mundo, simplesmente isso, basicamente isso, a igreja, tem que se transformar no mundo, e não vice-versa, há, por exemplo, um grande, um grande, canal de televisão, está falando daquele canal, IWTN, um grande canal de televisão, católica, que não tem, hesitação, em continuamente, falar mal do Papa, dele mesmo, ele se acha o Papa, eles são obra do diabo, eu também, disse isso, a alguns deles, está aqui, então Francisco, no, perguntas e respostas, aos jesuítas, da Eslováquia, dia 12, setembro, de 2021, então, para Francisco, isto é a porta do inferno, ou seja, vamos, revisar aqui, são, a ideologia, de retorno, ao passado, isto é a porta do inferno, ou seja, ser conservador, ser tradicional, depois, a rigidez e clericalismo, ou seja, ser firme na doutrina, reconhecer a dignidade, e diferença entre o sacerdote, e o leigo, para terminar a questão, de que as pessoas que o criticam, são a porta do inferno, perfeitamente, então, este é o pensamento dele, agora vamos, para, o que a igreja ensina, sobre esta matéria, a interpretação católica, sobre este assunto, e esta é muito interessante, já vamos aqui, para os textos, nós temos dois textos aqui, que eu vou compartilhar, com aqueles que desejam, lê-los na íntegra, não é necessário fazê-lo aqui, basta dizer, que, o magistério da igreja, aqui nós temos, citado, o segundo, concílio de Constantinopla, a sentença, contra os três capítulos, que aconteceu, sobre o Papa, Virgílio, também temos aqui, uma citação, do Papa, Leonon, num documento, intitulado, Carta Apostólica, em Terra Pax, que, também, vai nos dizer, ambos, dizem isto, que, portas do inferno, são os heréges, as línguas dos heréges, as línguas mortíferas, que matam, com as suas inovações, com as suas distorções, do evangelho, é isto, são realmente, as portas do inferno, é o que ensina, então, o magistério, da igreja católica, portanto, podemos resumir, da seguinte maneira, para a igreja, portas do inferno, significa, então, para nós católicos, as línguas, dos heréges, ou seja, dos inovadores, as pessoas, que introduzem, novas, e falsas doutrinas, porque não há, nenhuma outra doutrina, senão aquela, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinou, a Santa Romana Igreja, e que a Santa Romana Igreja, transmite, aos fiéis, de uma maneira segura, e infalível, e depois também, os seus ataques, contra a igreja, isto, são portas do inferno, na mentalidade católica, tradicional, ou seja, o que Francisco, vem fazendo, ensinando, que devemos, dar comunhão, e devemos, aceitar, sem pedir a conversão, de pessoas, em estado, habitual, de pecado, em situação, de escândalo, de pecado público, e clama aos céus, por vingança, então, isto, é porta do inferno, no entendimento tradicional, porta do inferno, no sentido tradicional, é, é, satanismo, satanismo, a torto e direito, inclusive, promoção do satanismo no Vaticano, isto, é porta do inferno, e aqui, talvez, você vai lembrar, daquilo que falamos no começo, até onde o diabo pode chegar, então, estamos vendo, o demônio chegou, na Itália, foi avançando, para Roma, foi, no Jardim do Vaticano, está agora, também, muito próximo, ali, no Quirinale, será muito debatido, será muito homenageado, Lúcifer, nesses próximos dias, de 15 de outubro, para frente, e, isto, é até onde o diabo pode chegar, o diabo pode dominar, assim como, quando Deus permite, que aconteça uma possessão demoníaca, a estrutura, a estrutura aparente, o corpo, aquela, aquela constituição física, vamos dizer assim, de uma pessoa, onde ele pode manipular, com violência, mecanicamente, aquela pessoa, assim também, com a questão da igreja, ele pode, manipular as estruturas, os exteriores, ele pode manipular isto aí, como tem feito, do Vaticano II para frente, estabelecendo, nas estruturas, onde havia o catolicismo, uma falsa religião, com esses seus representantes, ali no Vaticano, muitos deles, membros de lojas maçônicas, de sociedades secretas, de grupos, filantrópicos, altamente suspeitos, como é o caso de Bergoglio, que pretende-se ao Rotary Club, e assim por diante, então, isto, isto, é até onde o diabo pode chegar, ele pode chegar até aí, e chegou, no entanto, existe um limite para o demônio, tem uma parte, em que ele não pode chegar, ele não pode chegar, na igreja, propriamente dita, não pode chegar, no papado, propriamente dito, a igreja, ensinam, os católicos, unanimemente, a igreja, jamais cairá em heresia, nessas portas do inferno, nessas inovações, o papado, também, jamais, será cúmplice, dos hereges, jamais, o papado, ficará silente, diante, da iniquidade, do mistério da iniquidade, avançando, o papado, sempre denunciou, o avanço da iniquidade, sempre denunciou, os abusos, dos príncipes, o abuso, dos, dos chefes de Estado, contra a religião, católica, contra a moral, contra a lei natural, contra o evangelho, de Jesus Cristo, as blasfêmias, enfim, sempre tomou iniciativa, contra isso, o papado, sempre atacou, as heresias, do protestantismo, do deísmo, do materialismo, do comunismo, do liberalismo, sempre, estas ideologias, propriamente ditas, o papado, sempre fez isso, o papa, e a igreja, sempre, vão combater, o erro, abertamente, agora, as falsas religiões, elas não, elas, perecem, diante da porta, do inferno, as portas, do inferno, prevalecem sobre elas, ou seja, as heresias, as destroem, ou as corrompem, isso nós vemos, nas seitas, então, aí nós já começamos, a entender um pouco melhor, essa questão da porta, do inferno, afinal de contas, e quando nós, lemos o livro do Cadeo Manning, a esse respeito, chamado, o papo e o anticristo, aí que nós entendemos bem, de uma maneira, conclusiva, até onde o diabo, pode chegar, qual é o poder, das portas do inferno, porque ali, ele baseado, nos santos padres, e nos teólogos, mais autorizados, irá dizer, que no fim dos tempos, Roma expulsará o Papa, e voltará, ao seu antigo paganismo, Roma, não chegará, a esse paganismo, em que está aí, e que vai progredindo, com o Papa, mas isto tudo, será feito, sem o Papa, esse retorno, de Roma, ao paganismo, nós temos visto, nesses últimos anos, isto é algo, que tem acontecido, não, por culpa, da igreja, do Papa, que não tem feito, nada, cruzado os braços, diante disso, mas porque falta, um verdadeiro Papa, e essa é a doutrina católica, a doutrina católica, é que o Papa, jamais será um cúmplice, dos herestes, e jamais acontecerá, da igreja, cair, em heresia, e mais, também vai dizer, Cadê Almanin, que nos últimos tempos, a igreja, será aparentemente, vencida, pelas portas do inferno, porque as portas do inferno, serão numerosas, porque levarão, muitas pessoas a cair, haverá uma grande apostasia, uma grande queda, muitos católicos, perderão a sua fé, inclusive os destruídos, ou seja, os membros da hierarquia, vão perder a fé, e vão apostatar, e ela será reduzida, a um pequeno número, de fiéis, voltando aos tempos, das catacumbas, é isso que, que Cadê Almanin, ensina nesse livro, que tive a oportunidade, de traduzir, e publicar em julho deste ano, o Papo Anticristo, que inclusive está disponível, se alguém desejar, pode entrar em contato, ainda temos, volumes disponíveis, desta obra, e o que nós vemos, nesse livro, é justamente, a explicação, quer dizer, é claro, as portas do inferno, nunca prevalecerão, contra a igreja, mas, haverá, uma grande apostasia, em que, membros da igreja, abandonarão, a religião verdadeira, e passarão, a aprovar, tudo aquilo, que é herético, e, a combater, tudo aquilo, que é católico, e é isso, que nós temos visto, nesses tempos, ou seja, sob, a aparência de catolicismo, sob a estrutura da igreja, chamar aquelas belas catedrais, basílicas, santuários da igreja, sobre todo aquele patrimônio, que o Vaticano possui, então, sob isso, sob essa estrutura, será levantada, uma falsa religião, uma religião, que só tem a aparência de catolicismo, mas, que prega, tudo aquilo que é do mundo, e não, aquilo que é do evangelho, de Jesus Cristo, que prega coisas que os seus maiores condenaram, coisas que o concílio de Trento condenou, o protestantismo, que foi combatido, durante, durante, praticamente, 500 anos pela igreja, podemos colocar assim, vamos lá, 400 anos pela igreja, abertamente, com toda a força, a partir do Vaticano II, deixou de ser combatido, e passou a ser um irmão, passou a ser tido como um irmão, com o qual se deve conviver, e se deve aceitar o seu pensamento, então, veja o grau que se chegou, onde se torna uma comunidade eclesial, esse é o título que eles recebem, uma comunidade da igreja, as comunidades eclesiais, é assim que são chamados os protestantes, aí no caso dos sismáticos, que romperam com o papado, e que não acredito no papado, eles são igrejas particulares, ou seja, partes da igreja, esse é o conceito, se tornaram partes da igreja, embora eles não estão em comem com a igreja, católica, mas se tornaram partes da igreja ecumênica, é a igreja que aceita todas as abominações do homem, porque é uma religião que está centrada do homem, e não é centrada em Deus, então, isso nos leva inevitavelmente à conclusão, se é verdade que as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, e se essa falsa religião do Vaticano II, ela não só é vencida pelas portas do inferno, ela é a própria, elas são as próprias portas do inferno, cheia de heresia, cheia de moralidade, então, a nossa conclusão muito simples é, esta aí, não é igreja católica, então, podemos dizer, seguramente, então, sobre essa questão de Francisco, e as portas do inferno, que, a igreja de Francisco, não é católica, Francisco não é católico, e, Francisco não é Papa, é isso que nós somos levados a inferir, mediante a análise desses últimos acontecimentos, ou seja, nós podemos dizer, se quiserem, que a Sé está vacante, ou seja, que nós não temos um verdadeiro Papa, e que se acontece toda essa confusão, e até mesmo entre católicos, há uma grande confusão, uma grande diversidade de pareceres, opiniões sobre muitas coisas, isso é porque falta aquele que nos dá unidade, a unidade na doutrina, a unidade no governo, que é o Papa, o Papa de verdade, é que em tempos, então, de ser vacante, temos que cuidar, para não inovar, cuidar, para nos manter firmes, a tradição, da igreja católica, e rezar, por um verdadeiro Papa, porque isso é o que está faltando, porque nós não temos alguém, que nos represente realmente, alguém que combata as heresias, alguém que lute, pelo triunfo e exaltação, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não temos, se a pessoa pensa que Francisco é este homem, ela está iludida, só que se ela, sabe que Francisco não é esse tipo de pessoa, e ainda chama ele de Papa, ela certamente está equivocada, ela está sendo arrastada pelo hábito, um hábito de pensamento, que costuma chamar pessoas, que estão em Roma, vestidas de branco, de Papa, mesmo que ele não tenha nenhuma característica, substancial de um Papa, porque qualquer pessoa, só pode vestir-se de branco, pode passar por um suposto conclave, e dizer, eu sou o Papa da Igreja Católica, mas, somente verdadeiros Papas, confessam a fé de São Pedro, abertamente, são verdadeira rocha, combatem as heresias, como nós podemos ver nessas citações, que nós colocamos aqui, que depois eu vou disponibilizar também para os interessados, onde se fala claramente, que pela promessa de Jesus Cristo, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Igreja, e sobre o Papa, porque é uma rocha firme, que vai sempre confessar a mesma fé, que é um caminho seguro para os homens se salvarem, a Igreja é esse caminho seguro, nós não precisamos ficar tendo que filtrar aquilo que é bom e aquilo que é mau, porque a Igreja só nos apresenta aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o caminho seguro, por isso que nós devemos reconhecer que essa aí está vacante, de modo que possamos dar às nossas famílias a oportunidade de estar alicerçada nesta rocha, ou seja, na rocha da Santa Doutrina Católica, aguardando um verdadeiro Papa, que virá sim, se Deus quiser, se Deus quiser teremos um Papa, esta situação que não foi provocada por nós, mas que está diante de nós, irá se resolver, e é isso que nos tranquiliza, não é mesmo? Então vamos seguir em frente, firmes na fé, eu espero que tenham apreciado, esta nossa breve exposição, aqui desses últimos acontecimentos, claro, ela é breve diante dos muitos pontos que tratamos, longa, porque havia muito assunto aqui, concentrado, porém, tenham paciência comigo, é assim mesmo, mas vamos seguir em frente, e precisando de alguma coisa, saibam que estou à disposição, inclusive para receber pedidos, para aqueles que desejam adquirir, o nosso lançamento aqui, esse livro de Mons. Jaque Benin, que gostou de chamar de exposição, da Doutrina da Igreja Católica, matérias de controvérsio que desejarem, podem entrar em contato, é porque eu estou recebendo pedidos aqui, para este livro, este está R$ 29,90, com frete incluso, muitas pessoas perguntam o preço do frete, o frete já está embutido no preço, então veja como está, bastante acessível, mesmo para que você possa ler e estudar, e conhecer a Doutrina Católica, em matérias de controvérsia, seja a Doutrina Católica sobre o purgatório, sobre o indulgências, sobre vários pontos fundamentais, característicos do catolicismo de sempre, o catolicismo tradicional, muito bem definido no Conselho de Trento. E aqueles que gostaram desse assunto, sobre o fim dos tempos, que eu mencionei aqui, também temos o livro, o Papo e o Anticristo, de Cardeal Manning, esse livro bonito aqui, certo? Também para o R$ 29,90, como uma coleção, se você quiser pode pedir os dois também, são do mesmo tamanho, formam como uma coleção, todas editadas por nós mesmos, nós traduzimos, esse aqui é do inglês, nós traduzimos, esse aqui é do francês, todos os livros pré-Vaticano II, muito tradicionais, doutores muito católicos, está certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau!